As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria para viver. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz olharão para aquele que traspassaram. Amado irmão, amada irmã, esta tocante cena do Evangelho de João na narração da paixão ilumina hoje a igreja inteira ao celebrarmos o dia do sagrado coração de Jesus. Do seu coração brotou sangue e água. Os sacramentos que nos ajudam a viver a purificação e nos sustenta como peregrinos na fé pelo caminho da vida. É o coração de Cristo a fonte, inesgotável, do amor que nós buscamos. Por isso São Boaventura, um bispo no século XIII, numa de suas obras, nos chama a refletir assim, quando diz Considera, ó homem redimido, quem é aquele que está por tua causa pregado na cruz? Qual a sua dignidade e grandeza? A sua morte, a morte de Cristo, dá a vida aos mortos. Por sua morte choram o céu e a terra e fendem-se até as pedras mais duras, para que do lado de Cristo morto na cruz se formasse a igreja. E se cumprisse a escritura que diz, olharão para aquele que traspassaram, a divina providência permitiu que um dos soldados, comenta São Boaventura, lhe abrisse com a lança o sagrado lado de onde jorraram sangue e água. Meu irmão, minha irmã, este é o preço da nossa salvação. Saído daquela fonte divina, isto é, no íntimo do seu coração, iria dar aos sacramentos da igreja o poder de conferir a vida da graça, tornando-se para os que já vivem em Cristo, bebida da fonte viva que jorra para a vida eterna. Por isso, escutemos essa palavra, levanta-te pois, tu que amas a Cristo, sê como a pomba que faz o seu ninho na borda do rochedo, como diz o profeta Jeremias. E aí, como o pássaro que encontrou sua morada, não vamos cessar de estar vigilantes. Aí, nos escondamos como a andorinha dos filhos nascidos de casto amor. Aí, nós devemos nos aproximar, aproximar destes lábios para beber a água das fontes do Salvador. Pois esta é a fonte que brota no meio do paraíso e, dividida em quatro rios, se derrama nos corações dos fiéis para enrigar e fecundar a terra inteira. Compreendemos, assim, a beleza da devoção ao coração de Jesus. Na verdade, uma espiritualidade profunda a ser cultivada para que nós possamos também estar com o nosso próprio coração em sintonia com Ele. Vale o convite que São Boaventura nos faz para o dia de hoje. Acorre com vivo desejo a esta fonte de vida e de luz. Quem quer que sejas, ó alma consagrada a Deus, e exclama com todas as forças do teu coração. Ó inefável beleza do Deus, altíssimo e puríssimo, esplendor da luz eterna, vida que vivifica toda vida, luz que ilumina toda luz, e conservem em perpétuo esplendor a multidão dos astros que desde a primeira aurora resplandecem diante do trono da vossa divina graça. Ó eterno e inacessível, brilhante e suave, manancial daquela fonte oculta aos olhos de todos os mortais. Deus nos ajude a buscar no coração de Cristo a fonte inesgotável do amor de Deus para nós, o amor de que precisamos para vivermos com dignidade a nossa vida. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor, de toda esta terra também és fulgor. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.